Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou 82 milhões de reais pelo atacante Wesley, que até agora não passa de uma promessa. O West Ham fez proposta oficial de 15 milhões de euros ou 82 milhões de reais. Essa informação havia sido divulgada pelo Daily Mirror, que é um jornal britânico, só não havia o valor. O valor foi descoberto ao longo dessa terça-feira, as cifras de 82 milhões por 80% dos direitos econômicos. O presidente Augusto Melo, encantado com o futebol do Wesley, não sei qual o motivo, recusou a proposta. E eu, na condição de dirigente corintiano, teria vendido e utilizado essa grana para a contratação de jogadores para essa função bem mais interessante. Talvez com 15 milhões de euros você conseguisse trazer o Claudinho do Zenit, que não dá para comparar hoje com o Wesley. Pois bem, jogador de 19 anos segue jogando pelo timão e a expectativa é de que possam aparecer outras propostas na metade do ano. Antes de fazer essa oferta, o West Ham chegou a mandar um representante para o Brasil. Ele acompanhou três partidas em loco do atacante corintiano até efetuar essa proposta. Só para arrematar, hoje também surgiu uma especulação que eu não consegui confirmar com ninguém do Corinthians. Todo mundo diz, desconheceu o tema, de que o Ranieri, volante contratado por 2 milhões e meio de dólares do Cuiabá no ano passado, interessa a clubes sauditas. Ranieri, que é para mim hoje o principal jogador. Pelo menos entre os reforços corintianos, ninguém tem jogado mais bola do que ele. Ou você pensa diferente. Discuta, discorra sobre o tema no espaço para comentários. Beleza? E aí E aí E aí Obrigado.